Aoa, aoa, mais um Talk Leste na área, certo? Talk Leste, o que rola na área? Talk Leste, podcast Cultura Leste. Hoje, um convidado mais do que especial, um convidado internacional, é, o cara Caruaru, diretamente lá de Pernambuco, Caruaru, e a gente vai bater um super papo com esse cara aqui, meu Deus do céu, eu tô assim, de verdade, até um pouco nervoso mesmo, porque quando a gente tá próximo dessas pessoas assim, que tem uma história, que tem um legado, é uma sensação muito boa, né, da sensação da continuidade, né, que começou lá atrás, mas o cara tá por aqui de novo. Pedrão, mais uma vez aí, né, meu, Talk Leste, mais um que rola na área, né? É isso aí, salve, salve, rapaziada, uma boa noite pra vocês, boa tarde, bom dia, não sei que hora, que horário que vocês vão estar assistindo a gente, né? Isso aí. E, realmente, Cultura Leste chegando internacionalmente, já está, nem começamos, nem começamos a saga, e já, pô, que maravilha, realmente, nosso convidado de hoje tem um trabalho assim, é, a raiz, né, tem uma raiz, assim, muito, muito importante, interessante pra gente, vamos ouvi-los aqui, e é nada mais, nada menos do que... Temos aqui o Alexandre Lima, né, meu, quem que é Alexandre Lima? Azulino, aqui ao vivo com a gente, respeito o máximo, muito obrigado, meu, Azulino. Pô, meu irmão, uma honra estar aqui com vocês, agradecer o convite, uma felicidade grande, né, estar aqui, a gente poder dialogar, falar um pouco do trabalho, falar nossas origens, de onde a gente veio, de onde a gente vem, né, o que a gente escuta, o que rola no país de Caruaru e no mundo. É verdade. A gente brincou aqui com a introdução falando sobre artista internacional, porque o que me chamou muita atenção foi do trabalho dele, quando ele lançou aí em 2014, né, mais ou menos, é isso, né, Alexandre? É, o Azulino, vou falar do Azulino, que o título do disco dele era Forró Made em Caruaru. Olha isso, gente, tem um toque, né, tanto especial aí, gourmetizado, né, que é Forró Made em Caruaru. Azulino, quem é Azulino? Quem é Azulino? Conta pra gente. Bom, Azulino, eu sou filho do mestre Azulão. Olha aí. Patrimônio vivo hoje de Caruaru, Pernambuco, né, recentemente o mestre recebeu a restauração de uma estátua na Câmara Municipal da cidade, no hall da entrada da Câmara Municipal da cidade de Caruaru, você vai ver lá as celebridades, né, da cidade, do país de Caruaru, que a gente fala, né, vai ter lá Plazeres Barbosa, que é do cinema aí, participou de várias novelas, vai ter Luísa Maciel, vai ter As Personalidades de Caruaru e Vivos, tá lá, dessas estátuas, são seis estátuas na cidade, né, no hall lá da Câmara Municipal, tem lá o mestre Azulão em Vida e a Prazeres Barbosa, que participou recentemente dessa restauração das estátuas lá. E existe outro projeto, que é do Paulo Morado Produções, de colocar-se uma estátua do mestre Azulão na cidade do tamanho da de Gonzaga, né. A gente tem lá no Pate do Forró em Caruaru, uma estátua do Luís Gonzaga, que tá conhecida no mundo todo, né. No mês de junho, quando você chega lá, ah, vamos se encontrar na estátua de Luís Gonzaga, no Pate do Forró. E o artista que fez é muito amigo do meu pai, amigo, já gravaram juntos, que é o Tita Cacheado. O cara é um super artista lá e amigão nosso. E o Tita falou o seguinte, cara, o meu sonho também é, em vida, fazer a estátua de Azulão, do tamanho da que eu fiz do Gonzaga. E eu me arrepio quando eu falo, sabe, porque as histórias, a gente sabe toda a história do meu pai dentro da música e ele tá vivo, né. Eu olhei assim, eu falei, eu disse, eu não tenho dinheiro, cara, eu não tenho grana pra fazer isso aí. Ele disse, não, bicho, eu vou baratear tudo aqui, eu quero fazer. E aí o Paulo Morato disse, deixa eu tomar a frente desse projeto, cara. Eu quero ser um cara que vou correr atrás de sair pra Azulão, porque Azulão merece. E hoje a gente tá aí com uma enquete lá, vai rolar uma enquete, o povo de Caruaru vai escolher onde que é a estátua do mestre Azulão. Que maravilha, cara. Quer dizer, a estátua já vai rolar, velho. Agora a galera vai esperar onde vai pôr. Já teve uma reunião essa semana agora que passou lá em Caruaru com o presidente da Fundação de Cultura, que é o Rubem Júnior. O cara também sabe da história e da importância do meu pai dentro do cenário da música nordestina e brasileira. O cara achou fantástico, a prefeita da cidade também disse, não, rapaz, gente, vamos ver isso aí, vamos ver o que é que rola. Então, cara, eu sou filho de um cara que eu sou suspeito em falar, porque eu sou fã, né? Eu sou fã desde criança, assim. Eu fui aquele filho que a minha mãe falou, rapaz, não leva o menino, não. Tu já sofreu tanto com música, mas eu falava, eu quero ir. Então, tudo quanto é de show, que o meu pai ia lá, os shows dos artistas, que chegava com os discos dos três do Nordeste, que é amigo, foi amigo do Lindu, do trio nordestino, gravou com o Lindu, gravou com o Marinês, gravou com essa turma toda aí do forró, e eu ficava olhando assim, admirava meu pai cantando. Até hoje, admiro, né? Quando eu vou cantar com ele, assim, eu tenho o maior respeito. Nossa, isso é maravilhoso. O máximo respeito, assim. Quando ele começa, aí eu dou aquela afastadinha pra trás, assim, e deixo aquele palcozão pra ele, aí ele olha pra mim, que ele já se acostumou comigo no palco, né? Ele fica olhando assim, aí faz... Fica me chamando a mão. Que tem muito a ver com a história, né? Eu tava lendo aí um pouco da tua história, do teu release, e aí tem aquela história que você com aos 11 anos, né? Isso. Chamou lá o menino lá atrás do palco, lá e vem até agora, não tem que conversar não. Cara, bora. Eu participava como back vocal da banda, né? E era eu e meu irmão, né? A gente começou ali, se envolver com a música, e aí meu pai teve um dia lá, o parte do forró lotado, 80 mil pessoas no parte do forró. E aí meu irmão, e aí meu irmão lá, segura o coco, nega, no seu rebolado, o meu coco tá seguro no seu pizinhado, e a gente no back, segura o coco, nega, no seu rebolado, o meu coco tá seguro no seu pizinhado, aí meu pai, pá, deu aquele break, que ele gosta de fazer essas coisas, deu aquele break, diziam assim, a gente ficou esperando, porque o senhor queria falar outra coisa, ele olhou assim, ó, eu vou trazer pra vocês aqui o filho de Dona Azuloa. Porque o Ivan Bulhões, ele chamava minha mãe de Dona Azuloa, né? Mulher do Azulão. Foi o Ivan Bulhões, o Ivan Fernando de Bulhões, o pioneiro do rádio lá no Pernambuco, né? O homem da aquarela nordestina, o cara que rodou todas as rádios que você imaginar de Caruaru, ele foi o percussor de muita gente ali que hoje é radialista, é famoso, aí é discípulo do Ivan Bulhões, né? O homem do Quaracuacuá, são seis em Quaracuacuá! Aí tinha a buzinha do galinho. Cara, aí eu, o filho de Dona Azuloa, eu já me espantei, né? Meu pai, ó, eu vou chamar o filho de Dona Azuloa. Aí o meu irmão olhou pra mim assim, disse, quem é o filho de Dona Azuloa? Eu disse, é um da gente entre os dois. Aí o meu irmão olhou assim, eu mesmo não, e deu aquela carreira do pau, correu lá pra trás, aí eu fiquei pensando em correr também, né? Aí se correr os dois vai ter bronca, se correr os dois, o bicho vai pegar aí em casa. Aí ele olhou pra mim e fez, é você mesmo, cabra. Aí eu, pai, se eu, aí ele disse, é... Pessoal, gente, eu queria apresentar pra vocês aqui, vou batizar hoje aqui Azulinho, filho de Dona Azuloa e filho de Azulão que sou eu mesmo. Ó, esse menino tá fazendo back vocal, começou ali na época dos pagodes, pagode, fazendo os pagodes, e eu dizia, venha-se embora pra cá, venha-se embora pra cá. E hoje eu tenho observado ele tá evoluindo aí na música, e eu queria que vocês acolhessem ele, porque é mais um filho de Caruaru e é o filho de Azulão também. Venha cantar aqui, venha cantar pra esse povo aqui. Aí eu peguei o microfone, a mão fazia. Aí a perna tremeia, eu dizia, mas pai, aí eu dizia, mas pai nada. Lá, vai-se embora lá pra frente e vai cantar forró pro povo. O povo vão querer ouvir. E aí eu mandei logo, eu disse, eu posso cantar dois sucessos? Eu disse, pode não, deve. E aí eu já entrei logo com a toalha na mesa, né, que é afogando a minha dor. Bota a toalha na mesa, traga mais uma cerveja, vou beber lá fora, para afogar essa dor que sinto do meu amor, que partiu agora. Aí o povo, ah, filho de Azulão. Aí eu olhei assim, eu disse, isso tá acontecendo? Eu fico arrepiado. Aí eu olhei assim, bicho, isso tá acontecendo comigo mesmo, hein? Aquele mundaréu de gente. Aí eu mando, quando saí do palco assim, eu disse, mas pai, rapaz, aí ele disse, ô meu filho. Tá batizado. Você tá batizado, agora é com você, vamos trabalhar. Que coisa horrível. Que você merece também. Ah, eu disse, ô rapaz, você merece um espaçozinho. Que coisa horrível. E aí começa toda a minha trajetória, né, na música como Azulinho. Em 2010 eu gravei o primeiro disco, que foi um disco promocional. Azulinho, o filho do Azulão. Aí eu já meti, eu já meti umas músicas lá no CD do Mestre que Fazia Sucesso, como Apanhadeira de Café, Dona Tereza, já entrei interpretando Dona Tereza, que é um clássico dele, onde ele canta, faz a voz do homem e faz a voz da mulher. É até interessante isso, porque Ivan, quando ele foi gravar essa música, o Ivan Bolhões participou das gravações em 1974, se eu não me engano. E aí o meu pai disse, ó, aí tem uma parte que vai fazer, tá certo, mano, eu sei. Aí o Ivan olhou pra ele e disse, quem é que vai fazer a voz da mulher? E meu pai olhou e disse, meu mesmo. E aí a responsabilidade, e aí a responsabilidade de você, aí o Ivan disse, mas tu vai gravar a voz masculina e a voz feminina? Ele disse, vou. Aí o Ivan disse, rapaz, vai dar certo? Ele disse, se vai dar certo ou não, depois a gente vê. Rapaz, gravou e estourou. Dona Tereza, queira me perdoar, pois a senhora não precisa chorar, o falecido era meu amigo e eu lhe digo, tô aqui pra lhe ajudar, pois a senhora tá uma coroa muito boa e ainda pode se casar. Ela, mas né, você tem cara aí de pensar, papaz, numa hora dessa, mas né, foi um grande erro, depois do enterro a gente conversa. Rapaz, isso é um clássico, então, ele fez a voz do homem e a voz da mulher. Ele sai de um gravezão pra fazer aquele agudozinho fininho da mulher. Eu tava lá em cima, lá, é. Isso é coisa pra gênio, cara. É verdade. E na época, hein. E na época, que não tinha um recurso que tem lugar, hein. Ou você fazia, ou você era bom, ou você não era bom. É verdade. Porque você, ó. Os recursos eram menores, né. Não, eram menores. O cara chegava lá, se o cara não fosse bom, tava ferrado. É verdade. Fazia um negócio desse aí. E meu pai gravou e foi um mau sucesso, né. Juntou com outra música dele também, que era A Brusa Dela, que é outra história bacana do meu pai. Meu pai tava ali compondo a música A Brusa Dela e tá na rádio também, né, na rádio difusora, antiga rádio difusora, que hoje é um shop center. Tava lá. Que brusa linda, eu comprei pra ela. E por causa dessa brusa, perdi minha amada. É o mau sucesso aqui no Sudeste, né. Por causa dessa brusa, perdi minha amada. Mas quiser vá, mas quiser vá. É você vá tomando conta da vida que tu queria. Queria viver, da vida que tu queria viver. Aí quando começa o solozinho. Aí ele fez... Aí o Ivan, ele chegou fazendo a música e compondo aí, fez... Aí Ivan fez uma cara feia assim, o Ivan Bulhões olhou pra ele, fez... Que que é isso? Ó, poeta. A música é boa, mas e esse titi aí? Vai gravar com esse titi, ele fez. Vou gravar, o titi é meu e eu boto onde eu quiser. Gravou e é sucesso. Não, se ele cantar a música e não fizer o titi, não tem graça. Não tem graça. É... Bicho... Isso pegou, rapaz. Ele é gênio, porque ele tem umas coisas que ele diz, não, vou fazer isso assim. E o negócio dá certo, do jeito que ele faz. É como um arquiteto, um cozinheiro gourmet, aquele cara, um chefe, né? Que ele põe a pitadinha a mais ali, é onde é o sucesso da coisa. E aí é sucesso porque é criatividade, né? Criatividade. É talento, né? Também de tudo, não são só recursos como a gente tem hoje, né? Eu, só fazendo um adendo aí nessa... Quando você falou o ano 74 e ele fazendo a voz feminina, cara, me veio um universo assim, de um avalanche de coisas na mente. E na década de 70, cara, no Nordeste brasileiro, um homem fazendo a voz do masculino, da mulher... Uma vitadura com a mulher. Isso, quer dizer, ele tocou, apertou o botãozinho, foda-se, eu vou fazer mesmo e já era. O cara, não, além do tempo, além, né? Um pensamento muito além do tempo dele, né? Muito além do tempo. Não é à toa que os grandes artistas hoje do gênero forró o respeitam e o admiram como um mestre, né? Que ele é realmente esse mestre que serve de inspiração para todos. É interessante também uma parte do meu pai, uma particularidade, que o artista em si, ele tem um ciúme do outro, né? Porra, o cara... Por que ele tá lá? E lá, bicho, meu pai é querido, do cara do pagode ao roqueiro mais heavy metal que você imaginar, quer tá perto do azulão, quer tirar uma foto, quer gravar com ele. Que bacana. Cara, eu converso com os caras do rock'n'roll, do pagode, do samba, do que você imaginar, do sertanejo que em Caruaru, ele é o Roberto Carlos de Caruaru, como Ivan também falava. Roberto Carlos de Caruaru, se chama-se Azulão. E os outros artistas não se sentem inferiorizados por isso, né? A palavra difícil da nada. Não se sente inferior ao mestre do Azulão, né? Mas talvez por quê, Azulinho? Você tava comentando antes da gente entrar no ar, tava comentando um detalhe muito importante, que tem até a ver com o nosso trabalho que a gente faz aqui, que é o fomentar, ajudar todo mundo, porque o Azulão faz desde quando começou. Chegou alguém lá com qualquer musiquinha, opa, esse cara é bom, então vem pra cá, vamos trabalhar esse menino. Ele fez isso com o Petrúcio Amorim, né? Petrúcio quando tava começando. Petrúcio hoje é o homem do Eu Não Preciso de Você, o mundo é grande e o destino lhe espera. Petrúcio estourou aí com Eu Me Criei, matando a fome com Tarek e Mariola, estourou essa música do Petrúcio e outras também, né? Como Fiz Você Pra Mim, Meu Brinquedo, que foi gravado por Mastruz com Leite. A própria Ivete Sangalo, recentemente, numa live, cantou, né? Anjo Queirobim. Então, o Petrúcio, ele fala isso em todo canto que ele chega, que o cara, a primeira pessoa que deu a mão pra ele, que acreditou nele, foi o meu pai, porque quando ele tava lá compondo, os caras diziam, ah, esse cara não vai pra canto nenhum, não. Não vai chegar em lugar nenhum, não. Meu pai ouviu ele cantando, rapaz, o cara é bom. E aí ele pegou e disse a Petrúcio, Petrúcio mostrou uma música pra ele. Eu vim cansado do interior nordestino, eu vim cansado, cansado o seu menino. Na sacola eu trouxe uma viola, na cabeça, inspiração, e no peito um rosário de argola. Benzido por Frei Damião no sorriso, a falsa coragem, a saudade detrás do coração. Tudo isso molhado de esperança, pelo meu suor de sertão. Mas deixa eu falar, seu moço, deixa eu contar minha história, deixa eu chorar um pouco, e só luçar nessa hora. Meu chinelo velho, seu moço, meu paletó, seu moço, e o meu jeito sério. É de fazer dó, com essa timidez de interior, conquistei só fracasso a cada passo, meu senhor. Rapaz, o Petrúcio mostrou isso pra meu pai, assim, meu pai arregalou o olho, assim, e disse... Ninguém quis gravar isso aí. É, rapaz, o negócio tá difícil, né, eu tô começando. Aí meu pai disse, vou gravar. E o Petrúcio não botou fé, né, disse, azulão, estourado. Viajando com Gonzaga, com Marinês, com Abdias, com aquela turma toda. Vai gravar, não. Pouco tempo depois, aparece lá um discão amarelo, os caras foram mostrar. O Petrúcio tava fazendo um bazinho lá, uma voz violão do bazinho com os amigos lá. Rapaz, chegou um amigo dele com um discão lá. Ó, Petrúcio, azulão, gravou tua música. Aí tá lá, Confissão de um Nordestino. Petrúcio quase cai pra trás, disse, meu irmão, cara, gravou minha música. Gravou mesmo, mesmo. Gravou duas, né, no mesmo disco, e ele chorava, ele fala que chorou na hora que viu o disco, começou a chorar, assim, disse, porra, azulão tem um coração gigante. Meu pai gravou, disse, não, eu não fiz mais que minha obrigação de mostrar que você tem talento, cara. Olha aí, a generosidade dele, né? É, porque meu pai, quando começou a carreira dele, ele foi calouro. Começou nos programas de calouro, tinha o Arlindo Silva, que foi quem colocou o apelido de azulão, porque meu pai se vestia todo de azul. De azul, né? O Arlindo Silva chegou, era um radialista famoso lá. Meu pai foi pros auditórios, né, cantar num programa de calouro. Deixou o carrinho dele de sorvete, lá que ele vendia picolé e sorvete, do lado de fora da rádio, quando chegou, não tinha mais nenhum sorvete, mas tudo bem. Aí deixou lá fora, disse, não, é minha oportunidade. Chegou lá todo vestidinho de azul, comprou um ternozinho azul e tal. Aí, em vez dele entrar por trás, ele entra pela frente do teatro. Ele tomou vaia até chegar no palco. O que é esse doido? Vai, toma e vai. E ele não se incomodou com as vaias, né? Foi lá na frente, chegou lá. Aí o cara, você é o calouro? Ele disse, é Francisco. Sou o calouro, Francisco. Aí o cara disse, rapaz, você entrou pelo lado errado. O Zé Almeida, né, que é o irmão do Arnildo. Você entrou pelo lado errado? Ele disse, não, era por trás, rapaz. Você entrou pela frente? Você é doido? Aí ele, me desculpa. Aí chamou o Camarão, né, o maestro Camarão. Ele disse, ó, vê se o menino tem condição de cantar aí logo, porque o cara tinha que dar uma palinha para o maestro, né? Cantar antes de subir no palco. Aí meu pai cantou, disse, eu não quero cantar um negocinho de Gonzaga. Aí o Camarão disse, mostra aí o que é que você sabe de Gonzaga. Aí meu pai começou a cantar e o Camarão arregalou o olho assim. Disse, opa. Aí o cara, o Zé Almeida disse, e aí o menino, tem chance? Aí o Camarão fez, moleque é bom, bota o menino para tocar aí, rapaz. Vai por mim? Aí o Zé disse, não, está falando, o maestro está falando, ensaia com ele aí. Quando ele começou a cantar que abriu a boca, aquelas vaias do começo se tornou aplauso. E todo mundo aplaudiu, porra, quem é esse pequenininho aí? Quem é esse pequenininho aí? Aí, rapaz, cadê os aplausos para o Francisco? Aí o Francisco veio todo de azul. Rapaz, isso não é mais Francisco não, esse aqui é o azulão, viu? Cara. E aí pegou, né, o Camarão disse, ó. Eu queria um, estou procurando um cantor para a minha banda. E eu estou pensando em colocar você na banda. Muita gente não sabe disso, mas a primeira banda de forró do Brasil é a banda do Camarão. E o meu pai é o vocalista da primeira banda de forró do Brasil. Olha aí. Junto com outro cara que é fantástico, que estourou aí na mídia, que ele não fala também isso, mas é de Caruaru, Ovelha. Ovelha faz parte da primeira banda de forró. Eu conheço Ovelha. da primeira banda de forró do Brasil. A bandinha do Camarão. Eu falo sempre com aquele Sem Vergonha, ele nunca comentou sobre isso. Pois é, nem ele, nem meu pai gostam de falar nisso. Então, quando você conversar com Ovelha, você diz, você conhece a Zon? Porque eles eram muito amigos. Eram não, são amigos, né? Só o destino fastor. Um está aqui, o outro está lá. Mas eles são grandes amigos, assim. Ovelha também, logo em seguida, entrou na bandinha do Camarão. Ovelha e meu pai são os vocalistas da primeira banda de forró do Brasil. E eles não estão nem aí para falar isso, cara. Não, é incrível, né? Humildade e tal. A humildade, galera. Então, a história do meu pai, do Ovelha, do Camarão, se confunde com a própria música e o forró. Que barato. Para que se fundem. Aí, depois, vem aí, vem aí, Mastor Escolete, essa turma toda que colocou aquela guitarra. A primeira banda do forró do Brasil se chama-se a Bandinha do Camarão. E tinha lá Azulão, de Caruaru, como vocalista e o Ovelha. Para você que acha que sabe bastante de forró, dá uma olhada nisso aí. Ouve, assiste isso aqui, gente. A Banda do Camarão. Eu vou pesquisar bastante sobre isso. E você, Pedro, quando tiver a oportunidade de falar com o Ovelha, fala sobre a Banda do Camarão. Acho que para vocês que vão assistir esse programa, alguns dias que antecedem ao dia do forró, eu acho que isso aqui é mais do que falar do processo do forró, de como aconteceu. Acho que isso é um pouco da enciclopédia mesmo do forró. Exatamente. De quem vem construindo as coisas. E isso faz com que a gente ainda valorize ainda mais a cultura, essa cultura do Nordeste, do Norte e Nordeste. Estava conversando ali nos bastidores com a Azulina, que estive lá recentemente. Passei aí no Nordeste do Brasil. É uma coisa linda, maravilhosa. As pessoas são muito lindas na sua forma de ser, na forma do tratamento, dessa generosidade, dessa humildade. Até porque o povo nordestino é um povo bastante sofrido. Os lugares são lindos, mas infelizmente a gente não tem políticas públicas no país, para poder... Porque é assim, é coisa de louco. Eu não voltaria de Maragogi, por exemplo, se eu tivesse uma estrutura de trabalho lá. Nunca voltaria, cara. Não dá para estar aí. Porque é lindo o espaço. É um paraíso. É um paraíso. Mas aí a gente tem essas questões das políticas públicas. O Azulão, como o nosso tempo acaba sendo meio curto, e aí a gente realmente ficaria uns aqui horas e horas falando de uma personalidade que é o Azulão, né? Isso. Só que agora a gente está aqui também com o Azulino, o filho, né? Vamos lá. E que às vezes a gente confunde se é Azulinho ou Azulino. É Azulinho. Azulinho mesmo. Azulinho mesmo. Azulinho, como é que estão as coisas assim? Eu estou vendo que você está em São Paulo, está uns dias aí em São Paulo, está apadrinhado aí pela galera da Azulina, do Trio Amizade. No Natarari, Trio Amizade, o Curió Produções, cara. Eu conheci muita gente boa aqui. E assim, o meu trabalho já vem lá de trás, né? Eu gravei o primeiro CD, Azulinho, o filho do Azulão. O segundo CD eu ganhei o prêmio da música pernambucana. Opa, conta pra gente. Concorrendo com... Cara, eu não ia nem colocar o disco, na verdade, no hall disso aí, do prêmio da música pernambucana. Por quê? Eu olhei lá na categoria, quando o Geógio me ligou, um dos organizadores estava lá. Geraldinho Lins, Alcimar Monteiro, Petrúcia Amorim, Flávio Leandro, Genival Lacerda. Aí quando eu vi aquele monte de nomacinho de peso... Porque são referências pra mim, sabe? Sim, sim. São referências pra mim. Só pra você. Não, pra turma do forró, né? Pra gente que tá nessa caminhada. Aí eu olhei assim e disse, rapaz, Geógio, eu não vou não. Aí o cara falou, não, rapaz, não. Teu disco tá muito bonito, o encarte. Eu vi lá na Passa Disco, lá com o Fábio da Passa Disco. Teu disco tá muito bonito, o encarte, tem todo o trabalho. Tu acabou tirando aquele ego que o artista quer de estar aparecendo na capa, botasse lá uma caricatura do Morro Bom Jesus. Eu disse, ali eram as minhas origens. Eu falei pra o Buca, que rodou o mundo todo, um artista plástico lá. O Buca rodou. O cara é super bom. Ele fez o meu desenho da minha capa toda à mão. Olha isso. E eu falei pro Buca, o Buca disse, o que é que você pensa, Azulinho, pra capa? Eu disse, Buca, eu quero tirar aquele, esse negócio desse ego do cara. Todo isso que o cara vê, tá a foto do cara lá na cara. O cara todo maquiado, bonitão, né? É verdade, né? Não, bicho, eu queria que você fizesse uma capa retratando as minhas origens, a minha história. Que eu sou criado, nascido em Caruaru, criado em Caruaru, no Morro Bom Jesus, que hoje é Monte Bom Jesus, né? Mudou, era Morro Bom Jesus, agora não morre mais. Agora é Monte Bom Jesus, que foi revitalizado. Hoje recebe milhares de turistas do Brasil todo. Tem uma segurança lá, tem o policiamento hoje. É uma coisa linda. Vocês precisam ir lá, depois conhecer. Eu faço questão, quando vocês estiverem em Caruaru, levar vocês lá no Alto Moura, pra comer um bodezinho lá no bode do Luciano. Lá no... Visitar o Monte Bom Jesus, onde eu nasci, me criei, né? Nas encostas ali, correndo nos becos do Monte Bom Jesus. Aí o buraco foi pegando tudo isso que eu falava e pá, pá, escrevendo, ah, é, não sei, tá. Daqui a pouco o cara me manda um encarte lá. Ó, o que é que você achou? Disse, é isso aí. Aí eu fiz a capa... Aí o cara chegou pra mim, que também não era muito conhecido, que é o Benahey. E falou, ó, eu tenho uma composição aqui, mas é uma homenagem ao teu pai. Não precisa, se você não quiser gravar, mas aquele cara com aquela humildade também, sabe? Porque não é conhecido, não tá no meio dos grandes medalhões da música. E eu olhei pro cara assim, eu disse, me mostra aí. Ele pegou o violãozinho lá, disse, não sou bom no violão, mas vou te mostrar. Ele pegou lá. Azulão pediu um forró pra cantar no pé de serra. Eu falei, Azulão pediu um forró pra cantar no pé de serra. E eu lhe fiz um forró bem desenhado, Que vai ser um sucesso em sua terra. E eu lhe fiz um forró bem desenhado, Que vai ser um sucesso em sua terra. Um forró como cantava Gonzaga, Inspirado na flor do mulungu, Com a beleza da voz de um poeta, Que a Bahia chamava de lindu. Nas oitavas e os bemóis retratam o luto, É a voz e a poesia do Matuto, É o forró meidinho em Caruaru. É o forró meidinho em Caruaru. É o forró meidinho em Caruaru. Um forró de batida estilizada, Se esqueceu de asa branca e do açum. Mas não mata a raiz de um poeta, Que arranca do fundo do baú, O forró e o baião pra o seu reduto. O artista é a alma do produto. É o forró meidinho em Caruaru. Cara, eu me arrepiei na hora. Que? Por quê? Isso é... Rapaz, eu tô brincando. É verdade. A verdade, a gente sente essa verdade na sua fala. Então, eu parei assim, Aí eu disse, Meu Deus, eu tava procurando um título pro meu disco. Eu já tava com o disco quase todo completo. Forró meidinho em Caruaru. Sacou? Aí eu falei pra ele assim, Eu disse, Canta de novo. Entendeu? Aí ele, Azulão, pediu. Aí eu disse, É esse. Obrigado, velho. Aí ele fez, Não gostou não. Eu disse, Não, esse é o título do meu disco. Forró meidinho em Caruaru. Aí eu falei, Você tá brincando. Eu disse, Eu tava procurando o título. Você me deu a música e o título. A música e o título. Já chegou aqui. Já chegou. Aí quando os caras viram lá, Aí o Geosnal, Você tem que colocar no prêmio da música pernambucana. Aí eu coloquei, né? E aí teve a votação, Aí teve a votação popular. As pessoas que iam escolher o melhor disco de forró do ano de 2014. O melhor disco de forró de 2014. Os artigos, Aí todo mundo mandou o disco lá. Os medalhões que eu falei, Que são referência pra mim. Os mestres, né? Cara, E a minha surpresa foi quando o pessoal começou a votar. Azulinho, 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 Azulinho. Na enquete, O pessoal na internet, Ah, não, tem que ser azulinho, Pô, Disse do cara tá bom. Aí eu fui, Eles não divulgaram nada pra mim. Só pede pra gente ir pro Teatro Santo Isabel, Lá no Recife. Aí saiu o Matutinho lá do interior. Rapaz, Aí eu chamei um colega meu, O cara disse, Rapaz, Mas, Tu quer ir mesmo? Os caras até o último mês, né? Até meu amigo, Aí eu olhei pra ele e disse, Ô, Fela da mãe, Vamos embora, Pelo menos a gente, Pelo menos a gente curta e vê os caras lá, Pô, Vamos? Aí eu falei com a minha produtora lá, Com a Jadion, A Jadion disse, Vem assim, Mora, Que você tá dentro do negócio, Você tem que vir. Eu só vi o negócio lá crescendo, Né? E tome, Mas aí depois eles, Faz aqueles suspensos, Né? Pra você, Eu cheguei lá, E todo mundo sendo premiado, E eu lá, Na categoria forró, Melhor disco, 2014, Eu disse Santana, O Maciel, O Flávio Leandro, A galera tava toda lá, Azulinho de Caruaru, Aí eu fiquei, Travado na cadeira assim, E eu olhava pra Jadion, Aí, Eles falaram o que mesmo? Aí Jadion disse, Levanta, meu filho, A cadeira, Vá lá pra cima, Que você acaba de ganhar o prêmio da música pernambucana. Eu não acreditei. Você é o meu primeiro trabalho. Não, Eu cheguei gelado, Do segundo, Do segundo, Eu cheguei gelado lá em cima no Teatro de Santa Isabel, E eu olhava aquela multidão de gente, E todo mundo aplaudindo assim, Aí eu, Não caiu a ficha na hora. Eu mesmo, Não tem ficha aqui não. Aí eu olhei, Puxa, Não tá errado não, Não, Tá certo. Você, Parabéns, E aí ganhei o prêmio lá. Rapaz, Foi uma emoção, Eu cheguei lá na hora da fala, Meio tremo, Porque, Por mais que você esteja acostumado com os palcos, Cara, Quando você ganha uma premiação, Quando você sobe pra fazer um show, É uma emoção nova. Exato. Toda hora que eu tô num palco, Que eu vou fazer um show, Seja onde for, Eu me emociono, Eu, Sim. E eu peço proteção a Deus ali, Peço pra tomar a frente, E eu fico gelado do mesmo jeito, Como ficava na primeira apresentação. Que bom. Não perdeu a extensa. Eu sinto, Não, Não, Eu sinto aquilo ali, Eu vou naquela vibe, Naquela energia, E eu disse, Bicho, Tá acontecendo isso comigo, Meu Deus, Obrigado. Eu peguei o microfone lá, Só queria agradecer a vocês aí, Agradecer aos mestres, Agradecer a todo mundo, Disse, Pra mim, Uma surpresa muito grande, Uma honra pra mim, Como filho do mestre Azulão, Como vocês sabem, Que é a minha maior referência na música, E receber esse prêmio pra mim, Hoje é de, De grande importância, Isso mostra que eu tô no caminho certo, Né, Que as lições que o meu pai tem passado pra mim, Nesses longos anos aí, Que eu venho, Trabalhando, Mostra que, Algo tá acontecendo, No meu trabalho, E um prêmio desse serve de, De estímulo, Pra mim continuar, Essa trajetória, Agradecer, Um matutinho, Como vocês sabem, Do interior aqui, Cara, O Aruf, Vim aqui, No Recife, Na grande capital, E receber um prêmio desses, Gente, Vocês não tem ideia, De como isso é importante, Pra gente, Aí todo mundo caiu, No aplauso lá, E eu saí, De alma lavada, Sabe, Eu olhava pra meu amigo assim, Dizia, Aí, Fela da mãe, Tu não falou que eu não ia conseguir, Aí ele olhava pra mim assim, Dizia, Até eu tô sem acreditar, Bota o disco pra tocar, E vai ouvindo até Caruaru, Bota o disco, Bota o disco, Não, Aí ele chegou lá em Caruaru, E pegava o troféu, Fazia, Olha, Eu não disse a vocês, Que o homem ganhava, Rapaz, Isso é bom, Porque, Acho que, Assim, Nem discurso tinha pronto, Porque você não foi pra ganhar, Eu fui pra participar da festa, Eu imaginava tudo, Agora ganhar, Não, Que da hora, Meu, A gente teve, Eu já tive uma experiência assim também, Sabia, Pedrão, Em 2009, Quando a gente fez o filme, O Profissão MC, Com o Criolo, A gente fez um filme, Sem, Sem nenhum custo, Sem pedido, Sem recurso nenhum, Sem recurso, Na cara e na coragem, E aí a gente, Do nada, Recebe, Mais ou menos, Igual aconteceu com a gente, Cultura Leste, Recebemos a carta lá, Porque a gente tava, Formou o finalista, No Festival de Cinema de Gramado, Que é o, Que é o, É, Que é o festival, O festival no Brasil, Chegamos lá, A gente ganhou, Pô, Mano, Que coisa linda, Me dá fotografia, De filme independente, Pô, Mano, Coisa linda, Você, Você, Lava a alma, Pra gente, Porque você não tá pronto, Nem pro discurso, É, Não tá não, É, É a coisa de, De saber que, Não, E eu sou um cara, Que eu, Eu sou ruim de discurso, Eu digo que eu, Como palestrante, Eu sou o palestrante, Mais ruim que, Que já existiu na face da terra, Porque, Se o cara botar um negócio aqui, Pra mim, Decorado, Vai dar errado, É dois, Vai dar errado, Porque eu, Olha, Eu vou na hora, Assim, Aí, Assim, Se fizer isso, Eu não tava com discurso preparado, E se tivesse preparado, Ia dar errado, Ia dar errado, Me levaram uma vez, Pra, Pra dar um, Uma palestra, Aí o pessoal, Não, Você é filho do mestre azul, Na Universidade Federal de Pernambuco, E os alunos e professores, Dentro de uma Universidade Federal, Dizem, Ué, Pai, Vocês têm certeza, Que vocês querem, Que eu, Eu não sei falar, Nem português direito, Sou eu mesmo, Sou eu, Não, É muito importante, Pai, Eu cheguei lá, Tem um monte de professor lá, Eu já cheguei e resenharam, Eu disse, Boa noite, Boa tarde, Bom dia, Eu saí falando tudo ao contrário, O pessoal, Eu disse, Não, Vocês vão se acostumar, Porque eu sou meio amatutado, Só sei falar pro modo, Pro dono e pro via, A galera, Caraca, Eu não sei, Pra que danado, Bexiga, Me chamaram, Começa aí, Bexiga, Me chamaram, Pra, 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 Pra dar palestra aqui, Porque, Aí, Trau um amatuto, Pra dar palestra, Eu tô achando, Que vocês tão ficando, Mais doidos do que eu, Aí, Todo mundo, Aí, Ficou descontraído, A história lá, E todo mundo, Botou pra rir, Não, Conta tuas histórias aí, A história do teu pai, Eu digo, Se for pra falar, Das histórias, Vamos embora, Vamos embora, A vida é isso, A gente tava aqui, Nos bastidores, Aqui, Antes de começar essa gravação, Aí, Você tava me mostrando, Um vídeo do, Do azulão, Né, Com o Gonzaga, Né, Cara, É assim, Só de a gente estar aqui com você, Já dá uma sensação gigantesca, Né, De, 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 De estar com o filho do homem que tava com, Simplesmente com o Gonzaga lá no palco, Tocando juntos, Etc, Né, Pra você, Azulão, Que, Qual que é a importância, Dessa, União que o forró é, Né, O forró, O forró é uma sensação que me traz isso, Mas eu estou fora, Porque eu sou fazedor de cultura, Articulador cultural, Essas coisas, Mas o forró me parece, Ele transmite essa coisa dessa união, Principalmente o forró feito em, Isso, Em loco ali, Né, É isso mesmo, É como, Imagina você ouvindo as histórias do seu pai, Como é que foi essa coisa dele conhecer Gonzaga, De ter essa oportunidade de estar junto, Você contou que teve uma hora que o Gonzaga saiu do camarim dele, Foi lá pro camarim do teu pai, Pra bater papo, Bom, Rapaz, É, O forró, Na época do meu pai, A turma era muito unida, Gostava de se ajudar, Sabe, E eles tinham aquele prazer de estar junto, Virou um movimento que foi crescendo ali, Né, Porque o San João de Caruaru, Hoje ele é o San João de Caruaru, O grande San João, Como o San João de Campina Grande também, Que não fica atrás, Paraíba, Né, Eu nunca cantei de um San João da Paraíba, Tá, De Campina Grande, Mas eu não tenho um, É, Rixa, Porque diz que existe uma rixa aí, Do San João de Caruaru, San João de Campina Grande, Quem é o maior, Quem é, Quem é o melhor, Tanto é que fica aquele negócio, O maior de Campina Grande, Aí Caruaru, Da gente, É o maior e o melhor, Cara, Eu não, Eu acho que os dois são gigantescos, São dois gigantes, Mas começou, Tudo começou, No San João de Bairro, Com esses artistas, Né, As caravanas, É essa informação que eu quero arrancar de você, Cara, Começou nos bairros, O San João tinha, Você enfeitava a sua rua, Aí tinha um concurso da rua mais enfeitada, E quem tocava nessas ruas? Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Abdias, Marinês, Azulão, Dominguinhos, Olha aí, E aí esses caras, Começou a fazer o movimento do forró, Crescer, Porque tinha união, Sim, Não tinha o ego que hoje tem, No nosso meio, Infelizmente, Cara, Eu sou muito sincero pra falar, Sabe, Hoje em dia tem cara, Que tá aí no forró, Que tá, Engrenando ali, Mas, O ego, Não deixa ele, Ele, Sabe, Sim, Juntasse com o outro, Se eu puxar fulano, Esse cara vai, Vai, Vai me derrubar, Sim, Vai ser prejudicial pra mim, Pra mim, Então, Essa visão do forró de hoje, De hoje, Eu não digo dos mestres, Atrapalha um pouco a gente, Tipo, Um cara que tá começando, Eu, Eu sofri bastante no começo da minha carreira, Algumas, Algumas, Como é que eu posso falar, Algum ciúmezinho, Sabe, Tipo, Ah, Esse filho azulão aí, Só que é filho do homem, Tá achando que ele é, Será que esse cara canta mesmo? E começa as comparações, Ah, Será que canta, Feito azulão, Canta? E aí, Até você, Começar a conquistar um público, E conquistar o seu espaço, E mostrar que você, Não é só mais um, Mais um, Cara, É um processo muito complicado, Às vezes dá vontade de desistir, Como já deu várias vezes no começo lá, Eu falava assim, Meu Deus, Eu não vou fazer isso não, Aí alguma coisa dentro de mim dizia, Mas você tem que fazer, Você pode, Aí, Até eu entender esse processo todo, De comparação, Do, Do achar, Ah, Não, Eu não vou dar chance pra esse moleque aí não, Porque daqui a pouco esse moleque rouba a cena, Daqui a pouco, O forró hoje ele pensa dessa forma, Dessa forma, E o forró de antigamente não, O meu pai vivia com, Trio nordestino, Os três de nordeste, Era, Parafuso, Era, Pacheco, Zé Pacheco, Era, O trio nordestino, Lindu, Cobrinha, Coroné, Coroné, Tudo amigo, Rapaz, Os caras, Comia junto, Zé Calisto, Zé Calisto, Eu não posso esquecer de falar, Esses caras aí, São os pioneiros, E eram amigos, E se fortaleciam, Arrumava show um pro outro, Ó, Eu não vou poder estar aqui não, Nessa agenda não, Você pode ir Azulão? Vou, Então, Os caras começaram ali nos bairros, Se fortalecer, Aí o São João começou a crescer, Começou a ficar pequeno, Os bairros pra eles, É a velha periferia que a gente fala sempre aqui, Isso, E aí, O que é que fizeram? Não, Puxa pro lado da coleta, Pro largo da coletoria, Em Caruaru, Especificamente, Puxa pro largo da coletoria, Porque aí vai caber mais gente, Aí os caras começaram a ir pro largo, Largo da coletoria, Aí começou a encher, 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 E aí começou a parte que é o dinheiro, O comercial, A mídia, Começou a tomar conta, Aí começou a entrar patrocínio, Apoio, Hoje o negócio começou a ficar grande, Virou um comércio, Hoje o São João, Um grande produto, Um grande produto, E aí aquelas pessoas que fizeram aquele negócio crescer, Começou a ficar de lado, Porque a gente chega no São João, Infelizmente hoje, Aí tem o artista local da cidade que fez o São João, Ser o que é, Um grande São João, Se você cobrar um cachê, De cem mil reais, Falar valores aqui, O pessoal já achia, Oh, você tá louco? Vou pagar cem mil reais, Por que você quer cobrar cem mil reais? Aí daqui a pouco você vai olhar lá no portal da transparência, Vem o cara de fora, Não vou citar o nome, Tá lá, Quatrocentos mil, Quinhentos mil, Seiscentos mil, Meu Deus, Aí vamos pra polêmica, Oitocentos mil, Sim, A gente sabe disso, É verdade mesmo, Entendeu? Aí ficou um negócio meio que, Meio que louco assim, A gente não entende, Porque poderia valorizar mais, Eu toco sempre nessa tecla, O artista que fez história, Que fez tudo aquilo começar, Se você tem ideia, Quem são os grandes nomes da música, Que começou toda essa história? Vou lá, A Cisão, Lá de Serra Tais, Rapaz, A Cisão pioneiro, A Cisão tá com 80 e tarará aí, De idade, Fazendo forró, Cantando uma hora e meia, Duas horas de show, Ainda? Ainda, A Cisão, Que benção, A Cisão, Vivos, A Cisão, Azulão, E a Elba Ramalho, Sim, Mais, Mais, Mais recente, A Elba ainda tá ali, Mais recente, E era, Era a Cisão, Azulão, E Genival Lacerda, Genival, Que você foi agora? São os dinossauros do forró, É, Os caras são enciclopédia do forró, Genival nos deixou recentemente, Infelizmente, Por conta da Covid, Chegou aí pra destruir, Arrasar, A gente perdeu muita gente, Boa, Muita gente, Né, O Paulinho do Roupa Nova, Um cara que, Então, Hoje vivos, São esses caras aí, A Cisão e a Azulão, Tá aí, Vivos, Então, O pessoal tem que valorizar, Apoiar, Não é chiar não, Caxei não, Pelo contrário, Ó, O Caxei diz, A Cisão tá quanto? Tá 50 mil, Bota 100 mil pro A Cisão aí, Que esse, Que esse merece, Merece, Construiu todo, Tá quanto o Caxei da Azulão? Tá 20 mil, É, Porra, Isso aqui, Tão pagando pra Azulão? Era pra se fazer isso, Não, Bota 150 mil, 200 mil aí pra eles, Pra cada um aí, E bota eles na melhor, Na melhor data ali, O povo vê, Entender, Porque quem vem de fora, Quem vem de fora, O turista que vem de fora, Tá acostumado, Ver esses nomes aí, Que tá na mídia, Na grande mídia, Em todo canto, Ele não vai, Ele já viu aquela turma ali, Ele quer conhecer, O que a gente tem, Na nossa cidade, Da informação, Da história, A gente quer saber, O pessoal, O turista quer conhecer a cultura, A história, Então, Você tem que botar, A história, Mostrar pro povo a história, Mostrar, Vai ter um flash ao vivo, Ah, É com o Fantástico, Bota o artista, Que leva o nome da cidade, Não pegar o cara, Que já tá na mídia, É o hypado, Há 200 anos, E colocar, É o inverso da coisa, Não, Tem que botar fulano, Porque vai sair no flash, Não, Eu achei muito interessante, O que a prefeitura de Caruaru fez, Um ano antes da pandemia, Sá, Porque ia ter um flash ao vivo, Com o Fantástico, E o pessoal de lá, Da Fundação de Cultura, Disse, Não, A gente poderia colocar, Se eu não me engano, Era o Aviões de Forró, Que ia entrar depois, Disseram, Não, O flash ao vivo, Pra o Fantástico, Vai ser com azulão, E azulinho, E aí, A gente apareceu, Pra todo o Brasil, E pra fora, No Fantástico, O Pátio do Forró lotado, E apareceu, Eu achei, Super, Inovador, Eu disse, Alguma coisa, Tá fazendo efeito, As palavras estão começando a entrar na cabeça da turma, Que a ideia é a gente mostrar o que a gente tem. Exato, Ou seja, Mostrar a cultura de verdade, E não a que vem sendo produzida, Porque essa coisa de você pegar o artista e transformar ele num personagem, A assessoria faz isso, Fica fácil, Fica fácil, Agora, Buscar lá. Azulinho, Você, Eu imagino que trouxe uma carga muito, Pesada de ser filho do homem, Né? Então, Como é que foi essa parada aí, No começo, Como você falou aqui com a gente, Que já pensou em desistir em alguns momentos, E tal, Pensei, Mas essa carga é pesada, Né, Cara? Como é que é lidar com isso, Né? Acho que gostaria mesmo de saber, De pedir uma pessoa como você, Assim. No começo, É feito, Eu falei, Eu pensei várias vezes em desistir, Eu disse, Rapaz, Essa pressão aí em cima de mim, Quando eu gravei o segundo disco, Cara, Começou a comparação, Mas não, É, Lembra muito azulão, Mas tem que criar um estilo próprio, Começou aquele, Diz-me-diz, Né? Eu digo, Rapaz, E que desestimula as vezes, É, Começa, Começa a botar você lá pra baixo, Põe, Aí eu disse, Meu Deus do céu, Aí, Eu digo, Não, Mas eu tenho que continuar, Aí minha mãe chegou e disse, Ó, Vou falar um negócio pra você, Minha mãe, Dona Maria José, Dona Azulua, Dona Azulua, Fala minha mãe, A senhora eu escuto, Ela disse, Quando você começou a andar com seu pai, Que ele lhe perdia, Nos cantos, E eu mandei você decorar seu nome, Dizer de quem você era filho, E aonde você morava, O pessoal não vinha ali trazer em casa? Eu dizia, Aí eu falei pra ela, Vim, Me trazer em casa, Ela disse, E aí você começou a gostar do negócio, Né? Eu disse, Comecei, Eu não queria que você cantasse, Porque eu sei o que eu passei com seu pai, Olha aí, Eu sei o que os empresários, Eu sei o que os empresários fizeram com seu pai, Né? Que os caras, Os caras usou e abusou do meu pai, Né? Eu não tenho vergonha de falar, Que os caras, Que meu pai, Infelizmente, Só apareceu gente na vida dele, No começo lá, Quando ele começou a fazer sucesso, Pra se aproveitar, Porque meu pai sempre foi ingênuo, Com essas coisas, Nunca ligou, Meu pai sempre cantou por amor, Ele nunca se preocupou com essa questão de dinheiro, Ah, Quanto ia ganhar ou deixasse de ganhar, Tanto é que os caras fechavam o show, Ele nem perguntava, Quanto foi que foi vendido o show, O cara chegava lá, Ah, Zulão, Isso aqui é o teu, Ele pegava e colocava no bolso, Pronto, Ele canta, Até hoje ele canta, Porque gosta, Essa questão de dinheiro, Ele nunca ligou pra isso, Então o pessoal se aproveitou disso, Que o cara era bom, Tava fazendo sucesso, E era uma máquina de ganhar dinheiro, De ganhar dinheiro, Né? Isso pra mim, Minha mãe falou, Você lembra o que aconteceu com seu pai, Por isso que eu não queria, Eu disse, Lembro, Então, Você começou, O povo tá gostando, Você começou a gostar, E aí agora, Que eu tô começando a gostar, E você quer sair fora, Você crie vergonha nessa sua cara, Vá fazer o que você gosta de fazer, Porque você gosta, E você tá seguindo os passos do seu pai, Você gosta, Que eu sei que você gosta, E sempre foi seu sonho, Vá em busca do seu sonho, Aí eu disse, Ó, O aval da minha mãe, De eu continuar, E aí eu aprendi uma coisa, Benção, Mãe, Que a gente, Ninguém acredita na gente, Ninguém acredita na gente, Principalmente quando você tá começando, Quem tem que acreditar na gente? Eu tenho que acreditar em mim, Eu comecei a acreditar em mim, Dali, Sabe? Eu disse, Eu vou fazer, Porque eu sei que uma hora vai chegar, E eu acredito no meu trabalho, E outra palavra que ela falou, Você é artista, Você nasceu pra cantar, Certo? Aí eu disse, Certo, O que você cantar, Você canta com a alma, Faz, Fazendo, Porque quem nasceu pra cantar, Você é filho de passarinho, A minha mãe não tem estudo, Cara, Eu sei, A minha também não tinha, E falar, Um negócio desse pra um filho, Mas uma filósofa, Ela não tinha estudo, Mas tinha conhecimento da vida, Ela olhou pra mim assim, Minha mãe veio aprender, Veio fazer uma quarta série, Depois de já criar, De ter criado os filhos, São quatro irmãos lá em casa, E a minha mãe sempre lutou, Trabalhou nas cozinhas dos outros, Cozinhando pra trazer o alimento pra gente, Quando meu pai tinha as crises, Que se internava, Que ele tem problema mental, Devido a muitos problemas, Muita coisa na vida dele, Ela nunca desistiu da gente, Né? E ela falou pra mim isso, Disse, Olha, Você é filho de passarinho, Eu gravei isso, E vou levar pro resto da minha vida, Por isso que tudo que eu faço na minha vida, Eu faço com muita intensidade, Sabe? E eu acredito em mim, No meu trabalho, Seja um projeto de pagode, Seja um projeto de samba, Seja um projeto de piseiro, Que eu tô com um projeto novo, De piseiro, Que é a onda do momento, Fui hostilizado, Fui, Quando eu comecei com um projeto de piseiro, Falaram que eu tava ficando doido, E esse cara tava ficando doido, Eu já tenho fama de doido mesmo, Eu ia te perguntar sobre isso mesmo, Não, Eu já tenho fama de doido mesmo, Né? Eu disse que já veio doido aí, Rapaz, Deixa o doido, Peraí, É porque eu sou filho da azulão, Não posso fazer? Não, Cara, Eu não tô mais nessa, Eu não tô mais me preocupando, Com, Com essa história de dizer, Mas você é filho da azulão, Você tem que fazer só isso aqui, Rapaz, Será que eu vou usar aquela venda, Que o, Que o cavalo usa, É só olhar, Só aqui, É, É verdade, Não, Eu não tô mais nesse tempo, Cara, Eu vou, Eu vou, Eu vou nos meus projetos, Se você ver minha, Eu canto desde a música do, Que, Duplo Sentido, Que o João, João Gonçalves, Que era o rei do Duplo Sentido, Fazia muito, Meu pai gravou Duplo Sentido, Zé Gordo e Dona Curta, Já na faixa de 60, Diz assim, Ninguém aguenta com tanto forró, Bodó, Nem com a porca, Tô sacalda, Nem com a cauda, Deu nó, Eu entro com a minha véia, Pra dançar nesse forró, Mas a moçada assim falou, Seu Zé, Aqui não discuta, Porque pra dançar neste forró, Tem que ser o pai gordo, E a mãe curta, O pai é gordo, A mãe é curta, O pai é gordo, A mãe, O que é bom tá guardado, O que é bom tá guardado, Mas só dou a Chico Velho, Porque é meu namorado, Ah, Eu vou mais além, Gravo, Gravo, Gravo do, Do João Gonçalves, Quem não conhece, Virina, Chico, Chico, Ele e Genival gravaram na mesma época, Praticamente essa música, Só que a música estourou com o Genival, Né, Ele tá de olho na boutique dela, Meu pai já gravou muito, Duplo Sentido, Aí recentemente, Eu perdi um colega, Aí eu vou entrar na parte do piseiro, Eu perdi um colega, Que ele me falava muito, Ele sempre foi, Foi da gíria, Sabe, Ele falava todo na gíria, Ah, Meu irmão, Eu fui lá em Recife, Lá na Mostardinha, Véi, Azul, É, Lá é velho, Velho, Azul, Bicho, Eu tenho um brother lá, É o Kiko, Véi, O Kiko na Mostardinha é queimado, Aí eu falava, É mesmo, Bicho, Aí ele é, Aí eu comecei com isso na cabeça, Eu digo, Rapaz, Vou fazer uma música, Vou fazer uma música pra o Anderson, Né, E aí o Anderson faleceu, Nos deixou, E eu fiquei, Eu digo, Rapaz, Eu fiz a música e deixei lá, Arquivada, Porque eu não podia gravar num projeto de forró, Que é, Kiko é esse novinho, O Kiko da Mostardinha é um cara considerado, Quando chega na balada, Todo mundo tá ligado, O Kiko da Mostardinha é um cara considerado, Quando chega na balada, Todo mundo tá ligado, Pras novinhas que não conhecem, Ele é logo apresentado, Kiko é esse novinho, Kiko é esse novinho, Kiko é esse, É o Kiko da Mostardinha, Aí, O Kiko da Mostardinha, Então, O Kiko é esse, É o Kiko da Mostardinha, Estou apresentando, Então, É uma coisa que, O agente artista que compõe, Que é músico, Tem muito essa coisa de história, Quem não conhece, Não sabe de rapaz, Olha a putaria que ele gravou ali, Sim, É, Tem a sua, Esse julgamento, Muita gente, Caiu pra cima de mim, Disse, Mas você é um grande cantor, Um artista como você, Filho de quem você é filho, Mas não sabe a história, Das coisas, Eu me inspirei em quem? Tanto na história do meu amigo, Como no João Gonçalves, Que tem aquela linha, De fazer essa coisa, Do duplo sentido, Que é justamente, Pra causar, Ele fazia pra causar, Que o brasileiro consome pra caramba, É super legal, É uma música comercial, Aí eu tive a oportunidade, Agora recentemente, De estar, Posso falar, No programa? Claro, Eu tive agora, Recentemente, No programa do Ratinho, Sim, Aí, No Nordeste, Todo mundo me conhece, Né? Pernambuco, Ali, Aí, O Nonato Araripe, Foi lá, Junto, Produziu lá, Com os caras, Insistindo com os caras, Aí o cara, Olha o Nonato, Nós não temos um quadro, Que encaixe o cara, Não, O cara é profissional, Aí, Nonato, Disse, Qual é o quadro que você tem? Nonato, Aí, Nonato Araripe, Você conhece, Nonato é figura, Aí, Nonato pegou e disse, Qual é o quadro que você tem aí? Aí, O cara disse, Rapaz, O quadro que tem aqui, É um quadro pra amador, Aí, Mas qual é o quadro? Disse, É, Vem quem quer, Já tá dizendo, Aí, Nonato disse, Não, Mas a gente quer, A gente quer, Aí, A gente quer, Aí, O cara chegou, Vem cá do Nonato isso aí, Aí, Nonato, Aí, Começou a fazer aquele intercâmbio com o cara, E toma e conversa, E toma e manda a coisa, Mandou umas músicas minhas lá, O cara fala, Rapaz, Essa música não entra não, O quadro é de resenha, É pra tomar a mãozada do macaco lá, Aí, Nonato disse, Ele vai, Aí, O outro prototor, Tu é doido, O nome que tem, Vai acabar com a tua carreira, Eu disse, Ó, Bicho, Eu não sei dar não pra ninguém, Eu tô aqui pra trabalhar, Eu tô com um projeto, Que é esse projeto do Piseiro aí, Certo, Eu sou cantor de forró, Não vou deixar de cantar forró, Não vou deixar de ser filho do mestre Azulão, E existe uma coisa chamada projetos, Então a galera tem que entender isso, Você é artista, É sua arte, E você usa projetos, Eu vivo da música, Da arte, Da minha arte, Então, Aí, O Nonato falou, Disse, Tu vai Azulinho, Eu disse, Fecha aí com o cara que eu vou, Chego lá no Ratinho, Aí, Quando eu mandei a música Kiko, Aí, Todo mundo já disse, O palhaço disse, A música é essa, A produção gostou, Eu disse, Vamos tocar, Ela disse, Vamos lá, Eu não tinha nem lançado ela, Que ela vai ser lançada dia 19, Num EP, Tá, Legal, De Piseiro, Que é o Piseiro do Azê, E aí, Eu disse, Vamos botar, Chegou lá no Ratinho, Levantou a plateia, Levantou a plateia, A plateia começou a cantar a minha música, Sem nunca ter ouvido, A jogada do comercial, Que você falou, Aí, Começou a cantar a música, Assim, E eu cantando, E olhando pra plateia, Eu disse, Não tá acontecendo comigo isso, Aí o Ratinho, Aí o Ratinho, Pá, Dá aquele black, Você tá falando o que mesmo? Aí a pavorou, Ô, 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 Amigo, Que é isso, Amigo, A minha mãe tá assistindo, Aí você tá falando, Aí eu, Da hora eu disse, O Kiko da Mostardinha, É um cara considerado, Quando chega, Eu falei pra ela, Você tá entendendo errado, O Kiko da Mostardinha, É um cara considerado, Quando chega na balada, Todo mundo tá ligado, Pras novinhas, Que não conhece, Ele é logo apresentado, Kiko é esse, Novinha, Aí o Ratinho falou, Ô, Meu produtor, Você que tem muitos anos aí, De, De, De estrada, E tal, Que saca das coisas, Ele tá falando bobagem, Aí o produtor do Ratinho disse, De maneira nenhuma, Ratinho, A música é boa, Aí ele vai, Chega na plateia, O que é que vocês acharam? Ele tá falando besteira, A plateia toda, De jeito nenhum, Aí falou com um, Falou com o outro, Vamos pra banda, Fulana, Aí teve uma menina que falou, É, Ratinho, Eu achei que é duplo sentido, Uma das back vocal lá, Aí eu disse, Você não vai pra minha cara, Ele já tirou uma onda, Aí, Malandro, Pra segurar audiência, Daqui a pouco, Aí ele perguntou pra outro lá, Da produção, Da banda, Aí o cara, De maneira nenhuma, Muito boa a música, Perguntou pra japonesa, A japonesa, É o Kiko do Chaves, Aí gostou, Aí o, Se o Sacomani estivesse lá, Ele tirou uma onda, Aí o menino lá, Da sanfona, Lá, O cara muito inteligente, Também, Que é meio maestro, O maestro, Catou o microfone, Assim, Puxou, Disse, Ô Ratinho, De maneira nenhuma, A música é boa, Eu tenho isso, Gravo lá, A música é boa, O cara é bom, De maneira nenhuma, A menina tá completamente equivocada, Aí perguntou, Pra outro maestro, Aí o maestro pegou, Disse, Ô, É o Kiko, A música é boa, Aí o Ratinho olhou pra mim, Mas eu não gostei, Não, É duplo sentido, Tira esse cara daí, Mas cara, Aquilo ali rendeu, Você não faz ideia, O quanto aquilo ali rendeu, Rende, Porque tá a turma lá na internet, Já veio no meu PV, O Ratinho sabe quem é você, Sabe da sua história, Sabe da história do seu pai, Sabe de onde você vem, Aí eu falei, Disse, Não deu tempo de eu falar não, Nem a história da música, Não deu tempo de eu contar, Porque você tava num quadro de... Eu tava num quadro, Que é um quadro pra... Amadores? Amadores, Humoristas, De reserva, Foi a oportunidade da minha vida, Cara, Sabe, De aparecer pro Brasil todo, Porque eu não tinha aparecido, Ainda num programa, Com a relevância assim, Com a relevância assim, Já apareci em outros programas, Já gravei na banda com a Renata Maroni, Que é um canal Terra Viva, Já gravei outros programas de TV, Já gravei com... Não vou dizer que nunca apareci Pra um programa de nível nacional, Porque já... Apareceu no Fantástico, Já apareci, É, Exatamente, Mas foi um flashzinho ali, Rapidão, Já apareci no programa do... Rolando Boldrin, Com a música Todos os Bonecos de Deus, Que eu... Era pra eu entrar cantando a música, Eu entrei recitando, Nos dez anos do programa do Boldrin, Eu fui convidado, Achei que era um trote, Tava lá, Eu encaro o Aru, Os caras me ligam, Tudo bem? Tudo bem, Quem é que tá falando? São Paulo, Rapaz, Aqui é Lene Boldrin, Lene Boldrin, Aí eu... Lene Boldrin, Eu disse, Boldrin, Esse nome é... É um sobrenome conhecido, Aí eu peguei, Eu disse, Rapaz, Pois não, Fala aí, Ele falou, Não, Porque eu... Você veio um tempo atrás, Deixou um material aqui, Eu me lembrei que eu tinha deixado um CD, Eu fui... Eu fui numa comemoração do... Não, Eu fui na comemoração dos dez anos, Isso foi depois dos dez anos, Eu fui... Eu fui... Eu tava aqui com uma caravana, Que é a caravana cultural, O Caruaru Mundo Afora, Que depois se tornou um projeto grande lá em Recife, Eu vim com a banda de Pífano, Zé do Estado, Que rodou 43 países, A banda de Pífano, Tocou com Chico Salles, Nação Zumbi, Viajou pra Europa, Os caras são a banda de Pífano de Caruaru, Zé do Estado, Anderson do Pífano, Veio o Sebastião Silva, Que era sanfoneiro do Santana, Hoje tem carreira solo, E faz parte do Quinteto Sanfônico do Brasil, Junto com o Marquinho, Que é outro caruaruente, A Gino Gordinha, Aquela turma toda, A gente veio com a cara e a coragem, Pra cá, E disse, Ó, Vamos lá, Quando chegar lá, A gente veio, E aí, Cada um saiu conseguindo alguma coisa, Eu consegui, Remeleixo Brasil, Canto da Ema, Aí saí colocando a turma, Aonde eu chegar, Onde eu consegui alcançar, E aí os outros, O Bruno Lins, Do fim de feira, Conseguiu outras casas, A gente deu aula espetáculo, No centro lá, Do cultural daquele menino, Lá de Recife, Eu esqueci, Antônio de Nóbrega, Cara, A gente foi pra lá, Da aula espetáculo lá, Eu, Meu pai, Aí trouxe meu pai comigo, Casa das Caldeiras, Lotada, A gente fez um show lá, Lotado, Centro Cultural Rio Verde, A gente fez show, Tudo quanto é de canto aqui, A gente chegou aqui, Não tinha um show certo, Mas, Olha aí, 19 pessoas dentro de um apartamento, De outro caruaruense, Que saiu do apartamento dele, Pra ceder pra gente, Pra vocês, Eu tô acolhendo, Da irmã, Disse, Eu vou acolher os doidos de caruaru, Tudo vinha aqui, Aí a gente ficou em dois quartos, Um apartamentozinho, Deixo também, Mas conseguimos fazer história aqui, Sabe? Então, Aí, Através disso aí, Eu entreguei um CD, No dia que a gente foi convidado, A assistir o programa especial, Aí eu conversei com o Vital Farias, Aí o Vital falou, Tirei uma foto com ele, Você é filho de azulão? Você é filho de azulão mesmo? Eu disse, Sou filho de azulão, Aí começou a contar as histórias, Com meu pai, Aí eu dei um CD pra ele, Aí o Bodrinha passando, Ele fez, Tu tem outra aí? Aí eu disse, Tem ele, Ele disse, Me dê ligeiro, Aí eu, Pá, Peguei o CD, Aí eu dei pra ele, Ele disse, Ô, Bodrinha, Vem cá, Aí o Bodrinha chegou, Ele disse, Ó, Esse menino é filho de azulão, Aqui ó, Com essa azulão de caruaru, Aí o Bodrinha, Sim, Sim, O azulão, O azulão tá bem, Tá, Eu disse, Pega o CD dele aí, Aí o Bodrinha pegou, Ele disse, Eu vou ouvir, Tá? Eu disse, Beleza, Aí quando eu saí, Eu disse, Ele lá, Eu não ouvi nada, Mas cara, Claro, Recebi a ligação, Achei que era trota, Daqui a pouco o cara disse, Ô, Eu disse, Ô meu irmão, Deixa de passar trota com o Lennie Bodrinha, Que é sobrinho dele, Aí o cara disse, Ô meu irmão, Meu amigo, Eu sei que a gente recebe muita ligação, Muita coisa, Mas eu tô falando sério, Você tem um e-mail, Pra eu te mandar um e-mail? Eu disse, Tem? É, O negócio é sério, A gente quer você aqui no programa, Poxa, Quando ele desligou o telefone, Eu, Pra Nonato, Nonato, Tu já apareceu na TV, No programa, Senhor Brasil, Aí Nonato disse, Só falta o Senhor Brasil, Já apareciam quase todos, Aí eu disse, Apareceu a oportunidade, Aí ele disse, Tá brincando? Eu disse, Rapaz, Eu tenho que pegar o avião, Ir pra aí, Arruma umas coisas pra mim aí, Uns shows, Que eu recebi o convite, O cara vai pagar a minha passagem aérea, E daí nós já aproveitamos, É pra fazer uma turnêzinha, Aí Nonato disse, Eu não acredito não, Tu tá brincando comigo, Né, Bicho? Eu disse, Tô brincando não, Poxa, A produção do Senhor Brasil me ligou, Pra gente fazer, E eu quero você com o trio Amizade, Comigo lá, Que tem que ter essa parceria, Aí Nonato, Ó, Eu tô me tremendo aqui, Bicho, Deixa de brincadeira, Vamos lá, E aí a gente aterrissou no Senhor Brasil, E era pra eu entrar cantando, Eu mandei o sanfoneiro segurar, Quando o sanfoneiro deu a nota, Eu fiz, Quando o mestre vitalino, Abre a alma e fere o barro, Fez do homem com cigarro, Um valente nordestino, Fantasias de galdino, Lampião nunca morreu, Tauar do barro gerou, Fantasias de orfeu, Imitando o criador, Que do barro tudo fez, Cantou o poeta em inglês, Catarinas e Petrúquio, Homenagem a Petrúcio, Mariolas e Tarecos, Nós todos somos bonecos, Feitos pelas mãos de Deus, Nossa senhora, Bodrinha regalou o oi assim, Esse menino veio de aonde? Eu disse, Caruaru, Pernambuco, Caruaru, Pernambuco, Caruaru tá muito bem representado, Não tenho dúvidas disso, Gente, Vocês tem que ter mais orgulho ainda do artista, Eu sei que lá você é bastante conhecido, Mas eu acho que isso serve para que a gente mostre, Para todo o Brasil, Para os artistas que, Às vezes, São desacreditados, A gente sabe dessas questões aí, Por isso que eu fiz peção de perguntar, Quando você traz uma bagagem, Como se é filho de um grande mestre, Todo esse processo que é, Estar aí, O que tem de novidade aí, Que a gente pode aguardar, Que você tá aí com o processo da pisadinha, Que eu acho que vai dar muito certo, Eu acho assim, A gente tem um ouvido bacana também, E além desse processo, Desse projeto, Do pisadinha, O que mais tem aí, Que a gente pode esperar do Azulino? Ó, Um sonho meu, Cara, Eu posso adiantar para vocês, Que um sonho meu, É gravar um vinil, Vinil? É, Então, Eu já tô, Martelando essa ideia, Há muito tempo, Porque aqui no Sudeste, A turma consome muito o vinil, E eu tô sentindo, Essa necessidade, De eu gravar um vinilzão aí, Com os sucessos do mestre, Sabe, Doze faixas aí, Do mestre Azulão, Interpretado por minha pessoa, Que sou filho dele, E é o meu próximo passo, É esse vinilzão aí, Do Azulinho, Né, É um sonho meu, Que eu espero realizar, Assim, Sabe, Com certeza, É mais um projeto aí, Que eu tô, Já venho, Já, Martelando, Conversando, E é a ideia de doido mesmo, Isso que é bacana, Cara, Eu acho muito legal, Essa coisa assim, Eu vejo você falando, O sotaque, Etc, Eu sou muito fã também, Da música nordestina, Né, É quando surgiu o movimento, Mangue Beat, Por exemplo, Eu fiquei maluco com aquilo, Fred 04, Chico, A galera toda, Otto, Eu fiquei assim, Falei, Que muito louco, Os caras metem umas guitarras, Metem uns tambor de maracaraí, Meu, De maracaraí, Meu, O Chico, O Chico Sais, Ele é um revolucionário, Na música pernambucana, Depois disso, Não vem mais nada novo, Não, Tá, Estacionou, Cara, Porque os caras começaram a ganhar dinheiro, E, Parece que, Travou, Sabe, Tudo meio que uma cópia, É, Não, Tá, Bicho, O cara, O cara pegar aqueles maracaraí, Fazer o que o Chico fazia, Aqueles alfaias, Aí botar, Aí botar as guitarras, Vai demorar, E outra, E naquele tempo também, Não tinha o recurso que tem hoje, Não, Cara, O Chico foi um cara revolucionário, E ele teve a ajuda de outros parceiros, Que eu conheço, E os caras pensam, Além do tempo, Sabe, São verdadeiros poetas, O cara que, Que vem a ideia assim, Ele vê uma lâmpada, O cara acendeu a lâmpada, Ele fala, Vou fazer uma música pra essa lâmpada, Que aí o cara acendeu aqui, É o caso do Hortinho, Pô, O Hortinho é taxado de louco, Eu acho que é o louco mais sabido, Que eu já conheci na minha vida, É, Porque o cara tem umas ideias na cabeça assim, Que sabe, E dá certo, E o cara tem que respeitar esses loucos aí, Que esses loucos aí, E faz história, Estive inclusive lá no Marco Zero, Lá, Aí eu conheci lá, O homem da perna cabeluda, Lá, O perna cabeluda, Que o Chico fala na música, Ele fala, Galeguinho do coque, Não tinha medo, Não tinha medo da perna cabeluda, Mas você aqui no Sudeste, Em São Paulo, Você viaja, Que que é a perna cabeluda, Que que é isso, Que que é isso, O louco, Estava falando, Você vai atrás das histórias, Mas aí quando você vai na cultura, Pedrão, Eu estou falando isso, Porque a gente é da cultura, Quando você vai buscar essa cultura, Que é o que? Isso aqui, É uma aula de cultura, Que a gente está tendo hoje aqui, É o caso do Alceu, Com aquela, Chirumba, Bá, E, Chirumba é o cara lá do Recife, É um folclore lá no Recife, Ah, o cara não sabe nem que é, Quem é da lá desse cabo, Está falando lá, Chirumba, E, Jererê, O profeta está pitando, O parceiro da casa dele lá, É, Muito legal mesmo, Gente, É a cultura de vocês, A cultura do Nordeste brasileiro, É linda, Maravilhosa, Zunino, A gente, Infelizmente, Nosso tempo é culto, Cara, É, Você gostaria de falar alguma coisa, Deixar pra gente aqui um recado, Deixar um recado, Lá pra Caruaru também, Porque isso, Ele vai estar na internet, Vai estar no mundo, Né? Isso. E aí a gente gostaria, De repente, Que se a gente não perguntou, Porque o bate-papo aqui poderia, Até mais tarde, A proposta é essa, Que o bate-papo seja meio, Com uma mesa de bar, Batendo papo com os amigos e tal, Tem alguma coisa que, De repente, A gente não perguntou, Que a gente não falou, Que você gostaria de falar, E que você acha bastante importante, Porque eu acho que, Meu, Foi como, Mais uma vez falando, Foi uma aula de cultura, Uma cultura nordestina, Maravilhoso. E vocês que vão assistir isso aí, Gente, Realmente, Vale muito. Preste atenção. Vamos compartilhar, Vamos conhecer ainda mais, O produto e o material do azulino, O material do azulão, Entre outras coisas. Cara, Eu quero só aqui agradecer, Fazer um agradecimento, Eu acho que é feito o que você falou, Se a gente for ficar aqui, O papo vai render, Porque a gente tem história, Bota um aí para nós tomar. Tem muitas histórias, Tem muitas histórias que o meu pai contava, Que me conta até hoje, É sempre uma novidade, Quando eu saio com ele, Para algum show, Para algum evento, Que ele conta as histórias para a gente, Para mim, Para os meninos da banda, Que a gente passava aqui, A noite e o dia, Contando histórias, Eu quero mandar um abraço, Para todo mundo aí, De Pernambuco, A nossa nação pernambucana também, Mandar um abraço, Para o pessoal do Sudeste, A gente está em todo canto do mundo, E a internet tem esse poder, De nos levar, Para todo lugar do mundo, Então eu quero mandar um abraço, Forrosado, Para todos aí, Os internautas que vai assistir, Isso aí vai ficar para o resto da vida, Na eternidade, Enquanto existe internet, Agradecer a vocês, O espaço da gente dialogar, Bater esse papo bacana, E falar o seguinte, A mensagem que eu falo sempre, Para todos aí, Que está aí, Na batalha como a gente está, É que acredite em você, Acredita no teu sonho, Não desiste, Você vai, A gente vai levar muito tapa na cara, Feito, Eu falo, Muito puxão de tapete, Vai existir isso, Enquanto a humanidade, For, For humano, For ser humano, Vai existir isso aí, Então, Isso aí vai servir, Como, Quando você achar, Que está lá no fundo do poço, Você está, Rapaz, Eu estou no fundo do poço, Lembra que no fundo do poço, Você bota na sua cabeça, Que no fundo do poço, Tem uma mola, E é essa mola, Que vai te impulsionar, A você subir, No degrau mais alto, Que você, Não faz ideia, Do quanto você é capaz, Bota Deus na frente, Que tudo vai dar certo, Parabéns, Damos graças por isso, E não é um coach, Viu gente, Que está falando, Um artista, Então é isso mesmo, Alguém que, Que vivenciou, E que vive isso, A gente está sempre próximo dos artistas, Pedro, A gente, De cada situação, Artistas vendendo, Seus próprios equipamentos, Às vezes para poder, Se manterem, E aí depois compra tudo de novo, Porque é isso, Tão grande, Meu amigo, Nesses dois, Dois anos aí, Parado, Porque eu não tenho outra renda, Eu não tenho outra renda, Eu vivo da minha arte, E aí o pessoal, Perguntava para mim, Azulinho, Você está fazendo o que, Nessa pandemia, Aí eu falei, Eu disse, Eu estou, Trabalhando com, Com eletrodoméstico, Aí eu disse, Ah, Você está vendendo eletrodoméstico, Abriu uma loja, Eu disse, Não, Eu estou vendendo o ventilador, A geladeira, O raio, É uma fase, É uma fase que logo está passando, Você está aqui por São Paulo, Tem uma agenda grande aí, Que eu estou sabendo, Então é isso, Seja muito bem-vindo à nossa cidade, Muito obrigado mais uma vez, Vamos graças aí, Pelo encontro de hoje, Pela sua possibilidade, Desse bate-papo, Pedrão, Bom, Depois desse, Desse banho de cultura, Nordestina, É, Só vão, Só, Nos resta, Nos despedir, E esperamos contar com vocês, Nas próximas, Quartas, É isso? É, Quartas-feiras, Às 20 horas, Estamos no ar aí, O que rola na área, Rolando até, Até onde der, É isso aí, Beleza? Siga a gente aí também, Nas redes sociais, Vamos deixar aqui, É arroba azulino oficial, Não é isso? Azulinho oficial, Youtube também, Azulinho oficial, Azulinho oficial também, Youtube, Azulinho, 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 Nho, 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 Derto, Arroba cultura Leste também, Lá no nosso, É, Instagram, É, Jogou cultura Leste, Vai achar, Arroba talk Leste, É, Se inscreva lá no canal, Do talk Leste, Ative o sininho, Deixa lá, Porque aí, A gente, Vocês vão ter noção, De que todas as quartas-feiras, Tem um episódio novo, E esse episódio, Vai estar mais lindo, Do que sempre, Certo? Então, Juntão, Fechado, Damos graças por isso, A oa, Monstro, Mais um monstro aqui com a gente, Né? É isso, Valeu!